Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você o curso Fórmula Negócio Online por dentro e explicar passo a passo tudo o que você vai aprender nesse treinamento, caso você seja uma das pessoas que estão interessada em adquirir esse treinamento, em fazer esse curso e se tornar um afiliado de sucesso, um afiliado profissional. Você vai saber porque o Fórmula Negócio Online está há sete anos no mercado, ajudando milhares e milhares de pessoas, porque ele tem 100 mil alunos já, porque ele é o curso que transformou mais vidas no Brasil, porque ele é o curso que fez mais milionários no Brasil, porque muitos dos alunos estão ganhando 20, 30, 40, 50, até 100 mil por mês depois que aplicaram as estratégias ensinadas no Fórmula Negócio Online, e porque ele está há sete anos nos 150 graus do Hotmart como o melhor treinamento de marketing digital do Brasil. Então vem aqui comigo agora pra trás do meu computador, eu vou te mostrar passo a passo aqui tudo o que é esse curso, tudo o que você vai aprender. Se você está interessado em comprar esse curso, em fazer esse curso, eu recomendo, aliás, é o único curso para afiliados que eu recomendo, porque realmente é o mais completo, é o mais top, é o que gera mais resultados, é o que gera mais cases de sucesso aí na internet, legal? Então se você fizer o curso e aplicar a estratégia, obviamente quem faz o curso e não aplica não gera resultados, tudo que você for fazer, qualquer curso, aliás, você tem que aplicar, se você não aplicar você não gera resultado. Então se você aplicar, com certeza você vai transformar a sua vida aí através do marco de afiliado, vai se tornar um afiliado profissional e ganhar muito dinheiro na internet, como tem muitas pessoas ganhando aí. Legal? Então aqui, como você está vendo aqui a tela do meu computador, aqui é a área de membros do curso, quando você faz a inscrição no curso, você tem acesso exclusivo a essa área de membros, só alunos têm acesso a essa área de membros aqui exclusiva. E aqui dentro, cara, tem, cara, olha, são 213 aulas, 213 aulas passo a passo. Só que é o seguinte, eu vou te dar uma dica de expert, uma dica extraordinária que está fazendo a diferença na vida de muitos afiliados. Quando você entrar na área de membros do curso, o que você vai fazer? Ao invés de você vir no módulo 1, módulo 2, não, você volta, você vai lá embaixo, olha o que você vai fazer aqui, você vai aqui, você vai pular 17 módulos e você vai no módulo extra, o módulo 18, método de vendas rápidas. Jordão, então eu não vou fazer o curso? Vai fazer, preste atenção, a ideia é o seguinte, você vai fazer o curso passo a passo, você vai assistir todas as videoaulas, depois. Primeiro você vai aqui no módulo 18 de método de vendas rápidas, onde tem 49 aulas, só apenas 49 aulas, muito didática e direto ao ponto, para você aprender, obviamente se você for um afiliado iniciante, beleza? Para você aprender passo a passo como gerar suas primeiras vendas em tempo recorde. Ah, então eu vou vender de forma fácil e rápida na internet? Não, não é isso que eu estou falando. Preste atenção, não confunda. Essas aulas que o Alex colocou aqui nesse módulo 18, é para você aplicar algumas estratégias de vendas rápidas, para você vender rápido e você conseguir um dinheiro suficiente para você começar a empreender de forma mais profissional, beleza? Para você ter dinheiro, principalmente para você pagar o custo, pagar o curso, pagar o seu investimento, para você começar a fazer os seus primeiros anúncios, para você começar a registrar o seu domínio, contratar a sua hospedagem, trabalhar com ferramentas de e-mail marketing profissionais, beleza? Então, vai direto no método de vendas rápidas, aqui são 49 aulas exclusivas, passo a passo. E, cara, centenas de alunos que estão fazendo isso, estão indo direto para o módulo de vendas rápidas, já estão conseguindo fazer suas primeiras vendas aí, no máximo em uma semana, 3, 4 dias, e durante um mês conseguir gerar um resultado suficiente, obviamente você não vai ficar só nisso, você não vai ficar só nesse método de vendas rápida não, porque isso aí não é sustentável, isso aí é só uma estratégia extra que o Alex colocou para ajudar as pessoas que não têm capital, não têm dinheiro para investir no negócio, fazer ele crescer. Feito isso, depois que você for nesse módulo e aplicar as estratégias, assistir as 49 aulas e começar a fazer suas primeiras vendas aí, com uma semana, de repente você faz a primeira venda até com 24 horas, tudo vai depender de quanto você se dedica a aplicar as estratégias. Tem algumas estratégias que você pode começar aplicando no momento que você começar a assistir a aula. Se assistir a aula, você já começa a aplicar aquela estratégia simples que gera resultados, beleza? Simples que gera resultados. Aí você já vai começar a fazer algumas vendas de alguns produtos. Legal? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai lá começar o curso passo a passo pelo módulo zero, beleza? E você precisa, para você estruturar o seu negócio de forma realmente profissional. Eu sei que a gente tem algumas estratégias que você consegue gerar resultado rápido, como essa mesmo que ele ensina aí, só que não são estratégias sustentáveis, beleza? É só algumas estratégias que geram resultados, mas não com consistência, beleza? Você não vai conseguir ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês simplesmente aplicando as estratégias de vendas rápidas. Não, é só para você ganhar um dinheirinho ali, para você conseguir ali e começar o seu negócio realmente profissional na internet. Legal? Então aqui você vai começar pelo módulo zero aqui, né? Onde é o início da jornada. Eu não posso abrir os módulos aqui, né? Que é até contra as regras, mas eu vou te falar aqui o que você vai aprender em cada módulo. Como você viu, são 213 aulas, é passo a passo. Você vai aprender passo a passo. Mesmo que você seja leigo. Mesmo que você só saiba usar, só saiba digitar na internet. Mesmo que você nunca vendeu nada. Mesmo que você não saiba criar um site, não saiba mandar um e-mail, não saiba criar um perfil no Facebook, no Instagram. Não saiba lidar com imagem, com vídeos. Mesmo que você não saiba nada. Esse curso é para você por quê? Porque você vai aprender passo a passo. O Alex ensina passo a passo. Clique a clique. Ele vai te mostrando na tela do computador dele como você deve fazer. Olha, faz assim, depois faz assim, depois faz assim, depois faz assim. Beleza? Então você vai começar aqui no módulo zero, né? Depois vai passar para o módulo um, que é o alinhamento mental da visão geral. O que acontece? É a visão geral do alinhamento mental. O Alex vai te ensinar como você reconfigurar a sua mente. Você ter um mindset focado para ter sucesso. Por que essa aula é tão importante? Esse módulo é tão importante? Ele não deve ser pulado. Porque funciona assim. Muitas pessoas começam um negócio na internet, sabem que a internet está mudando milhares de vidas no Brasil, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, como eu falei, 20, 30, 40, 50, filiados que ganham mais de 100 mil reais. Alunos do Alex Vargas. Impressionante. Muitas pessoas sabem disso e tentam de qualquer jeito. Começam o negócio achando que vai ser assim. Não. Tem que ter a mentalidade empreendedora. Tem que ter, sabe, o mindset focado. Tem que ter o negócio. Tem que ter o seu negócio online como realmente o seu negócio principal. Não como uma renda extra. Muitas pessoas tentam ganhar dinheiro na internet como uma renda extra. Ela tem um emprego dela normal ali, bonitinha ali, vai fazer alguma coisinha para ganhar um dinheiro extra na internet. Tudo bem. Tem gente que trabalha assim e não é errado. A pessoa vai simplesmente viver daquele jeito. Vai ganhar por resto da vida uma rendinha extra. E esse não é o propósito do curso. O propósito do curso é realmente transformar num afiliado de sucesso, num profissional de sucesso dentro do marketing digital e transformar a sua vida. Fazer você ganhar muito dinheiro. E quando eu falo muito dinheiro, eu estou falando de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Muito dinheiro mesmo. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro desse jeito na internet e o curso é focado nisso. Transformar num profissional de qualidade para você ganhar muito dinheiro através da internet. e não uma renda extra. Se você quer só uma renda extra, não precisa fazer esse curso. Esse curso não é para você. Beleza? Pega algumas aulas do YouTube aí. Tem várias aulas aí. Várias dicas de blog aí que você consegue ganhar uma rendinha extra tranquilamente sem muito esforço. Legal? Vamos lá. Aí aqui no módulo 2, é os primeiros passos para o sucesso. O que ele vai te ensinar aqui? Ele vai te ensinar como criar as contas nas plataformas de conversação de produtos, como criar suas contas no Payone, nas plataformas que você vai trabalhar com um afiliado. Legal? Aqui já no módulo 3, o que vai acontecer? Você vai aprender já a fazer a pesquisa e validação de mercado. Ou seja, você vai usar algumas técnicas, algumas estratégias que ele ensina para você saber se determinado mercado é viável ou não. Então, antes de você investir na sua energia, o seu foco, a sua dedicação, o seu tempo, o seu dinheiro em determinado mercado, em determinado nicho, você já vai saber se aquilo vai ser rentável ou não. Aplicando essa estratégia de pesquisa e validação que ele ensina no curso. Legal? No módulo 4, você vai aprender aqui e instalar passo a passo o seu site. Você vai aprender a instalar o seu site, a configurar seu site da melhor forma possível. Por quê? Porque todo empreendedor, todo empreendedor que tem esse modelo de negócio, como eu estou falando, não pessoas que ganham renda extra. Não, não é isso. Todo empreendedor de sucesso que tem esse modelo de negócio, essa estrutura de marketing digital, vende todos os dias e fatura muito dinheiro na internet, precisa de um site. Um site para poder mostrar quem é ele, falar dele, falar do produto dele, falar do serviço dele, falar do que ele faz na internet, falar como ele pode ajudar as pessoas que chegam naquele site, o que ele faz para poder ajudar as pessoas, quais os produtos que ele vende, beleza? E várias outras coisas que é importante dentro de um site. Um site junto com um blog para você gerar conteúdo, gerar tráfego gratuito do Google, enfim. Tudo passo a passo ele ensina aqui. Como mexer com as ferramentas, com os plugins. Então você vai aprender passo a passo como criar o seu site da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível. Legal? Vamos lá. No módulo 6 aqui, no módulo 5, no módulo 4 é o site, no módulo 5 sim é o blog. Você vai criar o blog, vai ensinar certinho como trabalhar com o blog, como trabalhar com as ferramentas mais profissionais, como trabalhar com plugins e com temas profissionais e gratuitos. Olha só, profissionais e gratuitos. Quando a pessoa entra no seu blog e pensa que é tudo pago, não é? Tudo gratuito ali. São temas e ferramentas profissionais que o Alex ensina. No módulo 6, ele vai te ensinar como você vai usar o marketing de conteúdo, o inbound marketing, né? Então isso aí vai fazer com que você crie um conteúdo inteligente, voltado para poder chamar a atenção das pessoas dentro do seu mercado, dentro do seu nicho, para você gerar lead, para você gerar curtida, para você gerar compartilhamento, para você gerar comentários, para você gerar vendas através do marketing de conteúdo, o inbound marketing. Então, no módulo 7, ele vai te ensinar a criação de conteúdo ilimitado. Vai ensinar algumas técnicas para você pegar um conteúdo e multiplicar ele por 5, por 6, por 7 e sempre estar criando os conteúdos aí de forma bem simples, de forma bem fácil. Por quê? Porque muitos afiliados que ainda não fez esse custo, olha só, muitos afiliados que ainda não fez esse custo, tem dificuldade de gerar conteúdo, tem dificuldade de ter ideia de conteúdo, não sabe nem como começar um conteúdo. Então, às vezes o afiliado começa ali e fica uma semana criando conteúdo, na outra semana ele já trava, já dá o famoso branco. E desse jeito aqui, nesse módulo 7, ele vai te ensinar como não tem esse branco nunca no seu negócio, sempre você está ali criando conteúdo, beleza? No módulo 8, ele vai te falar tudo sobre email marketing, toda a estrutura de email marketing, todas as técnicas de email marketing, as ferramentas profissionais que você precisa trabalhar, beleza? E aqui no módulo 8.1, é um cumprimento do módulo 8, porque ele vai te ensinar as ferramentas gratuitas. No módulo 8, ele ensina as ferramentas mais profissionais, ferramentas pagas, legal? E no módulo 8.1, ele vai te ensinar ali, é um bônus extra, né? Vai te ensinar como você trabalhar com email marketing através de ferramentas gratuitas e ganhar dinheiro usando ferramentas 100% gratuitas. Só isso aí já é extraordinário, que vai fazer você economizar muito dinheiro, legal? Vale muito a pena esse módulo aqui, legal? O módulo 9 tem as estratégias aplicadas, ele vai mostrar como você aplicar, o que você aprendeu nos módulos anteriores, como você aplicar na prática, passo a passo, mostrando na tela do computador dele, legal? Módulo 10. Esse módulo é o módulo, cara, é o módulo, na minha opinião particular, é o módulo mais importante do curso, além daquele módulo 18, porque o módulo 18 é o módulo para você fazer vendas rápidas. Você entra no curso, vai direto para o módulo 18 e começa a fazer as suas primeiras vendas. Mas isso aqui é o módulo mais top, é o mais poderoso do curso, tráfego com SEO, com técnica de otimização, onde você vai gerar tráfego para os seus canais digitais, para o seu blog, para as suas páginas, para o seu site, de forma 100% gratuita. Então, funciona assim, quanto mais tráfego, tráfego são pessoas, são pessoas chegando na sua base, no seu negócio digital. Quanto mais tráfego, quanto mais pessoas chegarem no seu negócio digital, na sua página, descrição, no seu blog, no seu site, no seu canal do YouTube, quanto mais pessoas chegarem, mais venda você vai fazer. Então, quanto mais você focar nesse módulo e aplicar a estratégia de tráfego orgânico sem investir dinheiro, mais venda você faz, mais dinheiro você ganha, legal? No módulo 11 já é o tráfego de mídias sociais, ele vai te ensinar passo a passo como você usar as mídias sociais de forma inteligente, de forma persuasiva e de forma profissional, para poder o quê? Gerar tráfego também, tráfego orgânico, tráfego gratuito, legal? Já no módulo 12 são as estratégias de tráfego pago, estratégia de tráfego pago, onde você vai aprender a trabalhar com Facebook Ads, Instagram, YouTube Ads, Google Ads, com as ferramentas para você pagar para essas ferramentas, beleza? Pagar para poder aparecer para mais pessoas e aí atrair mais pessoas e fazer mais vendas, legal? Só que é o seguinte, dependendo, olha só, dependendo de quanto você focar na estratégia de SEO e estratégia de tráfego com SEO e mídias sociais gratuitos, dependendo, você nem precisa investir dinheiro em ferramentas de anúncio, porque eu conheço, eu conheço, ele tem vários alunos que ganham muito dinheiro simplesmente trabalhando com SEO, tráfego orgânico e não investe um real de dinheiro, só investe tempo, né? Tempo você tem que investir, você vai ter que colocar a mão na massa, beleza? Dependendo, legal? Mas se você quiser usar os dois, eu também recomendo, você usar os sempre um pouquinho, colocar um dinheirinho para poder sempre ter mais pessoas e mais tráfego e mais vendas e mais dinheiro no seu negócio, legal? No módulo 13 ele vai analisar, vai te ensinar como você analisar o seu resultado, como você olhar as suas métricas de uma forma geral, analisar o seu resultado, o que está dando resultado, o que não está dando resultado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser duplicado para poder aumentar mais o resultado, onde você analisa as suas métricas, beleza? No módulo 15 é multiplicando os resultados, aqui onde ele tem algumas entrevistas com alguns experts do mercado em determinado nicho, por exemplo, nicho de mini site, nicho de como ter muito sucesso com mini site, como ter muito sucesso com o YouTube, tem algumas entrevistas aqui extraordinárias, são dicas extras para você conseguir melhorar ainda mais o seu resultado, legal? No módulo 16 é já um módulo bem avançado que é a criação e venda de produtos digitais, eu só recomendo que você faça esse módulo se você quiser criar e lançar o seu próprio produto, caso contrário você pode simplesmente ignorar esse módulo, por quê? Porque você vai se tornar um afiliado profissional. Eu quando comecei, eu fiz o Fórmula Negócio Online em 2013, legal? Fiz em 2013, trabalhei como afiliado, naquela época eu ganhava 10 mil, 10 mil, 12 mil por mês como afiliado, eu era um dos poucos, naquela época poucos, poucos afiliados ganhavam dinheiro, hoje em dia o afiliado ganha mais de 100 mil reais, naquela época lá, quando começou lá em 2012, 2011 começou a Hotmart, as pessoas ganhavam muito pouquinho, 2 mil, 3 mil, eu era um dos poucos afiliados naquela época, podia contar no dedo que ganhava mais de 10 mil reais, quem ganhava muito dinheiro mesmo era só os infoprodutores, afiliado não ganhava muito dinheiro não, e naquela época eu ganhava essa grana aí, beleza? Só que aí quando foi em 2014, 2015, eu já ganhava bem, já tirava pelo menos 20 mil por mês como afiliado, só que eu quis ir mais além, o que eu fiz? Eu peguei e lancei o meu próprio produto, criei e lancei o meu próprio produto e aí faturei mais de 100 mil reais, enfim, aí vim só crescendo no meu negócio digital, hoje eu trabalho como afiliado e trabalho também como infoprodutor, eu tenho o meu próprio produto digital, que é focado em Copywriting, técnicas e estratégias de persuasão, legal? E também técnicas e estratégias de lançamento, beleza? E aí tem o módulo 17, que é o plano diário de 60 dias, um passo a passo onde a gente ensina tudo o que você precisa fazer do dia 1 ao dia 60, para você gerar resultados extraordinários, e além disso, cara, tem o módulo extra 18 que eu já te falei, beleza? Que aqui é por onde você vai começar, se você quiser fazer vendas rápidas, legal? Só que você também não é obrigado a começar pelo módulo de vendas rápidas, não. De repente, se você quiser estruturar o seu negócio também, de forma mais profissional, se você já tem um dinheiro para poder investir, legal, quer trabalhar com ferramenta gratuita, pode trabalhar também e com mais calma, já vem logo do módulo zero, legal? Mas se você já quiser gerar uns resultados rápidos, como muitos afiliados estão tentando aí gerar resultados e não conseguem, muitas pessoas querem o quê? Querem dinheiro, querem ganhar dinheiro. E aí o módulo de vendas rápidas, 18, é o módulo apropriado para você começar a ganhar um dinheirinho, fazer umas vendinhas, para poder reinvestir esse dinheiro, legal? Tem um módulo bônus aqui que é o Copy Expert, é onde ele ensina passo a passo aqui, tudo sobre Copyright, várias estratégias de Copyright, ele ensina passo a passo o que é persuasão, como você persuadir, como você usar Copyright para facilitar a venda, para convencer a pessoa a vender e para convencê-la também a clicar nos seus links de anúncio, nas suas chamadas, nos seus posts de Instagram, como você usar a persuasão de forma positiva para atrair tráfego, gerar leads e fazer vendas. Sensacional esse bônus extra aqui com o Copy Expert, legal? Aí tem aqui um bônus, como anunciar no Google Ads, passo a passo, tá? Passo a passo, bem detalhado, são 20 aulas, bônus, como anunciar no Facebook Ads também, passo a passo, aula por aula, tintim por tintim, como fazer remarketing, que outro bônus é esta, cara, são praticamente vários cursos em um só, você aprende tudo o que você precisa aprender para se tornar um afiliado de muito sucesso, como se você estivesse fazendo vários cursos em um só, legal? E aí tem mais um bônus aqui, que é um anúncio de remarketing no Facebook, como você usar o remarketing, mas eu não faço ideia do que é remarketing, aqui você vai aprender passo a passo o que é remarketing, beleza? Aqui tem as gravações, tem um fluxograma da estratégia total, do início ao fim, que você precisa fazer, tem os bônus que são as gravações das aulas ao vivo, que ele dá sempre com os alunos dele, beleza? E aqui é mais um bônus extra, como fazer a sua primeira venda, legal? Como fazer a sua primeira venda aí, tanto faz se for na Hotmart, é do Zoom Monetize, né? Tem aqui mais um bônus extra também sobre Instagram, né? Que o Instagram hoje em dia está bombando, então aqui é exclusivo sobre Instagram, e tem mais um bônus, marketing digital para o YouTube, o YouTube é a ferramenta, hoje em dia Instagram e YouTube são as duas ferramentas principais que geram mais resultado dentro do marketing digital, beleza? Mais um bônus aqui, os 13 passos simples, rápidos e práticos para iniciar um negócio de sucesso, beleza? E tem mais um bônus aqui que é os Minisites Expert. Já já dá mais uma fácil ideia do que é Minisite, cara, aqui você vai aprender passo a passo o que é o Minisite. Minisite praticamente é uma página de vendas jogada na internet, fazendo um review persuasivo de um produto, focando nas pessoas que estão procurando já tirar dúvidas, quebrar objeções daquele produto. A pessoa encontra você no Google, vai lá e compra o produto, você é comissionado, legal? E aqui tem um bônus de tráfego avançado com chatbot, com robôs, e tem mais um bônus aqui, deixa eu estar passando, peraí, está passando aqui, beleza. Como legalizar a sua empresa, isso aqui é um bônus, que hoje em dia o afiliado, o instrutor não pode ser mais MEI, mas isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, você pode trabalhar como pessoa física normalmente. E aí se você já é MEI e tudo mais, você tem que mudar para a área simples nacional, e aqui ele explica, até isso ele explica, você vê, da hora, é muito completo esse curso. Aí tem as ferramentas para o seu negócio online, ferramentas extras, ferramentas gratuitas, as que ele recomenda, as gratuitas e as paga, beleza? E tem o bônus extra aqui também de 10 mil visitas no blog, no mínimo por mês. 10 mil visitas no mínimo por blog, no blog por mês. Nessas 10 mil visitas, porque funciona assim, a conversão em média, a conversão geral em média, dentro do marketing digital, é considerada 1% de conversão. Então imagina aí, a cada 100 pessoas que você, que vê o seu conteúdo, que vê a sua oferta, pelo menos vai fazer, no mínimo, uma venda. A cada 100 pessoas, no mínimo, uma venda. Então você pode sair mais, duas, três, quatro vendas, mas no mínimo é uma venda, 1%. Então imagina você ter 10 mil visitas no blog, vendo a sua oferta, vendo o seu conteúdo por mês. Quantas vendas você vai conseguir fazer só através do blog? Fora as diversas outras estratégias e ferramentas que ele ensina passo a passo. Então esse aqui é o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, com 213 videoaulas. O curso que está há 7 anos no mercado de marketing digital, há 7 anos aí no Hotmart, nos 150 graus, o mais vendido, o mais querido, o que já transformou mais vida no Brasil, que gera mais cases de sucesso, ele tem vários alunos aí ganhando 30 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês como afiliado, cara. 100, 100 produtor. Tem muitos infoprodutores aí, muitos que não faturam nem isso. Infoprodutores, imagina você ganhar 100 mil por mês como afiliado. Então realmente é um curso que transforma a vida das pessoas. Realmente esse curso é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa que realmente esteja disposta a estudar. Jardão, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Se você está pensando em entrar no curso, ah, é muito facinho, rapidinho, vou estar ganhando dinheiro, vou estar rico. Nem entra, cara. Nem perca o seu dinheiro e o seu tempo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Ah, Jardão, mas tem o modo de vendas rápido. Tem o modo de venda rápido para você fazer algumas vendas, para você dar um up no seu negócio, para você começar passo a passo. Mas até você estruturar o seu negócio de forma profissional e começar a ganhar aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil por mês, vai tempo, vai meses, quiçá anos. Beleza? Mas essa é a verdade. Qualquer coisa fora disso, ah, você vai ganhar 10 mil por mês nos primeiros 20 dias. Qualquer coisa fora disso é enganação na internet. A internet está cheia de enganação. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com as promessas mirabolantes. Beleza? Esse aqui é... Claro, tem vários cursos profissionais também na internet, muito bom, ótimos, verdadeiros. Mas esse aqui é o top dos tops. É o top dos tops. É o top de linha. É o mais famoso, é o mais querido, que gera mais resultado, que transformou mais vida no Brasil, que está lá sendo vendido na Hotmart há 7 anos nos 150 graus. E você pode pensar, não, mas o curso está 7 anos, está desatualizado. Negativo. Aí que está. O Alex, essa é uma grande preocupação dele. Sempre que o mercado muda, todos os anos ele vai lá e atualiza o curso. Ele vai lá e cria novas estratégias. Ele refaz as aulas. Se mudou alguma coisa, mudou alguma plataforma, mudou alguma técnica, alguma estratégia, algum segmento, ele vai lá e já atualiza aquilo. Então o curso está 100% atualizado. Apesar de ter sido criado lá em 2013, hoje em dia, em 2020, ele está 100% atualizado. Beleza? Então eu recomendo muito que você faça esse treinamento. Beleza? Eu fiz, eu acredito que todos os afiliados de sucesso hoje em dia fizeram esse curso. Todos os afiliados de sucesso, que realmente tem sucesso, fizeram esse curso. E se você fizer esse curso, com certeza você vai ter muito sucesso como afiliado. Desde que você assista e aplique. Se não aplicar, não vai ter resultado. Vai ser só um dinheiro gasto, um tempo gasto à toa. Beleza? Mas se você realmente tem vontade de mudar a sua vida e a vida da sua família, cara, esse é o melhor curso que você pode fazer hoje em dia. É o melhor curso, o melhor custo, benefício que você pode ter na sua vida hoje em dia para você transformar a sua vida, trabalhar aí da sua casa, do seu lar, junto com a sua família, sem ter que pegar trem de manhã, sem ter que acordar 4 horas da manhã, sem ter que, sabe, ter encheção de saco de patrão, sem cumprir o horário. Você vai ter os seus horários, você vai ser o seu patrão. Desde que você assista as aulas e aplique no seu negócio. Assiste, aprende e aplica. Eu tenho certeza, cara. Tenho certeza absoluta que se você assistir, aplicar o que ele está ensinando, você consegue mudar a sua vida e da sua família. Do jeito que eu mudei a minha, do jeito que milhares de pessoas já mudaram de vida aí. Do jeito que tem muita gente ganhando 100 mil por mês aí. Do jeito que ele tem mais de 100 mil alunos. Nesse curso. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então você vai clicar nesse link e lá vai fazer a sua inscrição nesse treinamento. Beleza? E como gratidão, como recompensa, né? Como uma gratificação por você comprar através do meu link, eu vou te dar acesso gratuito. Olha só. Vou te dar acesso gratuito. Vou te dar um bônus exclusivo. Acesso gratuito ao meu curso completo Negócio Digital Milionário. O que é o Negócio Digital Milionário, Jodão? Mas eu já botei o Fórmula. O Fórmula é um treinamento exclusivo para afiliados profissionais. Beleza? O curso Negócio Digital Milionário é um treinamento exclusivo para infoprodutores. Quem quer se tornar um infoprodutor? Quem quer lançar os seus próprios produtos aplicando as outras melhores estratégias de lançamento aí da atualidade? É o curso Negócio Digital Milionário. Quanto custa o curso atualmente? O curso Negócio Digital Milionário custa R$697,00. Está na Hotmart. E vai ser seu gratuitamente. Caso, depois que você fizer o Fórmula, você queira se tornar um infoprodutor, aplicar as técnicas de lançamento, você tem aí o curso Negócio Digital Milionário para poder seguir passo a passo as nossas estratégias de lançamento. Legal? Então é isso aí. clica no link abaixo, faz a sua inscrição, começa a fazer esse curso agora, pula logo direto para o módulo 18, aplica as estratégias de venda rápido para você conseguir fazer as suas vendas no máximo de uma semana e você reinvestir esse dinheiro e começar com força total dentro do marketing digital sendo um afiliado profissional. Um abraço e até o próximo vídeo.